Gente, para tudo! Que promoção boa! Achei o celular que eu queria pela metade do preço, mas eu nunca vi esse site antes. E aqui tá dizendo que o cupom de desconto expira em 15 minutos. Será que é verdade? E aí, galera? Eu sou a Letícia e eu poderia apostar que você já viu isso acontecer. Vamos combinar que se uma coisa tem cheiro de golpe e cara de golpe, talvez seja golpe mesmo. Hoje eu trouxe cinco sinais que costumam aparecer em todo o crime digital. Assim, você aprende a identificar uma cilada logo de cara. Bora nessa? Por mais que cada golpe ou fraude tenha características próprias, é bem comum que criminosos utilizem as mesmas táticas de convencimento pra te fazer clicar em um link falso ou fornecer um dado pessoal sem que você perceba. Uma técnica de manipulação em que eles vão criando uma relação de confiança ou conflito pra que você caia na armadilha. Mas com informação, a gente consegue se blindar de qualquer falcatrua. Primeiro sinal. Parece bom demais pra ser verdade. Sim, coisas boas acontecem, mas será mesmo que uma proposta incrível de um investimento que vai te dar muito dinheiro rápido é verdadeira? Se bater a dúvida, ligue seu desconfiômetro. Muitos esquemas fraudulentos surgem de propostas que parecem boas, mas que na verdade só vão te prejudicar. Segundo sinal. É tudo pra ontem. Ativar o seu senso de urgência é a segunda coisa que os criminosos costumam fazer pra te convencer a cair na lábia deles. O pior é que isso funciona em vários contextos. Até aquela mensagem de um conhecido te pedindo dinheiro pra já. Por exemplo, você já recebeu uma mensagem de alguém que você conhece supostamente correndo perigo ou em uma situação de emergência? Dá muito medo, né? Por que os golpistas fazem isso? Na correria de uma emergência, o impulso fala mais alto e quem tá com pressa costuma agir sem refletir sobre a situação. Por isso, antes de abrir a carteira, faça uma boa pesquisa. E se alguém te acionar pedindo dinheiro, procure saber se o contato é mesmo verdadeiro. Terceiro sinal. Vão te pedir informações sensíveis. Voltando ao exemplo da compra pela internet. Por que um site exigiria a senha do seu cartão pra completar uma transação? Ou pior, por que o seu banco te ligaria pra pedir isso? Repita esse mantra comigo. Minha senha é pessoal e intransferível. Minha senha é pessoal e intransferível. Por exemplo, no caso de receber uma ligação de um funcionário de um banco. Se você não tiver certeza de que está falando com alguém que realmente representa a empresa, desligue a chamada e procure um contato oficial, como e-mail, telefone ou chat. Quarto sinal. Podem te obrigar a baixar um arquivo. Há situações em que realmente você vai precisar fazer isso. Mas, se acontecer, baixe o app apenas nas lojas de aplicativo oficiais do seu celular. Existem programas maliciosos que podem roubar os seus dados sem que você perceba. Então é preciso estar alerta ao baixar qualquer arquivo. Quinto sinal. Vão te induzir a clicar em um link estranho. O link www.nubank.com.br é diferente do www.nu.bank.com.br, né? Esse é apenas um exemplo de como os golpistas podem tentar se passar por marcas e empresas pra roubar os seus dados pessoais e bancários. Outra coisa comum é quando você recebe do nada uma super promoção que promete pix na hora. Mas só se você clicar num link e responder um questionário. Estranho, né? Não clique em links a menos que você saiba que a página é de origem 100% confiável. Agora que você já sabe como os golpistas criam os golpes, vamos tirar a prova real? Todo golpe tem... 1. Ofertas boas demais para serem verdade. 2. Um senso de urgência altíssimo. 3. Exigência de dados sensíveis. 4. A necessidade de baixar um arquivo. 5. Um link muito estranho. Pode ser que um golpe tenha os 5 componentes ou apenas alguns deles, tá? E claro, nem sempre tem uma pessoa do outro lado da sua tela tentando te passar pra trás. Mas esse conjunto de fatores que a gente listou aqui são importantes pra acender o sinal amarelo e te fazer agir com cuidado. É isso, gente! Espero que essas dicas de segurança te ajudem a se proteger de ciladas. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você conhece outros sinais que a gente não mencionou aqui, é só deixar no comentário. Tchau!